Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero trazer para vocês uma novidade, o que vai acontecer com o PAG? É o fim do cartão PAG Mastercard e a chegada do Will Bank Mastercard. O PAG vai ser transferido para o Will, os clientes PAG vai virar clientes Will Bank Mastercard Standard. Agora o seu azul vai virar amarelinho, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Visio e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Visa Infinity e eu tenho um Yellow Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora, pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto. Gente, a assessoria de imprensa Will Bank mandou uma nota pra nós, dando a informação que a partir de julho os clientes do cartão Pag Azul se transformará em clientes o Will Bank Mastercard Standard Internacional, o amarelinho, esse que vocês estão vendo aí na mesa. Vamos saber um pouco da nota que a assessoria de imprensa Will mandou pro canal. Veja! Olá Leandro, tudo bem? Aqui é o Henrique da assessoria de Will Bank. No mês de julho se inicia o processo que vai transferir a base de clientes, meu Pag, para o Will Bank. E nós entendemos que isso pode gerar dúvidas nos nossos clientes. Como você já acompanha o Will Bank, está sempre por dentro das nossas novidades, gostaríamos de disponibilizar todas as informações anexo sobre a movimentação em primeira mão, assim você pode ajudar o seu público em caso de dúvidas. Vamos conhecer então a nota que o Henrique mandou pra gente aí. A partir de julho, base de clientes, meu Pag, será o Will Bank. No mês de julho se inicia o processo que vai transferir a base de clientes, meu Pag, para o Will Bank. As duas empresas, meu Pag e o Will Bank, fazem parte do mesmo conglomerado e a decisão de unificá-las em uma única marca, o Will Bank tem como objetivo oferecer uma experiência ainda melhor para os clientes. A mudança do Pag para o Will marca um novo momento da companhia e a nossa transformação em um banco digital. O Will Bank foi feito para ter a nossa cara, se adaptar às nossas necessidades e fazer com que a nossa relação com o dinheiro seja uma coisa cada vez mais prazerosa, afirma Felipe Félix, CEO do Will Bank. Os atuais clientes que possuem o cartão azul do meu Pag não serão impactados pela mudança e poderão continuar utilizando o cartão normalmente. O objetivo é que possam seguir realizando suas compras e pagamentos sem nenhum tipo de interrupção. Os usuários perceberão também a unificação das redes sociais que passarão a ter o nome e a identidade visual do Will Bank a partir da mesma data. O mesmo acontecerá com o aplicativo do meu Pag, bastando apenas que o cliente faça a atualização do aplicativo quando solicitado. O serviço de atendimento do Will Bank está à disposição para tirar dúvidas por meio do chat do aplicativo e canais oficiais. O serviço de atendimento nos canais do meu Pag também estará disponível normalmente. Quem é o Will? O Will Bank chegou ao mercado com um propósito bem definido, ser o banco digital mais democrático e abrangente do país. Pensando para cada brasileiro, o Will deriva do Pag. Fintech foi criado em 2017 e recentemente ultrapassou a marca de 1,5 milhão de clientes distribuídos em todas as regiões do país, sendo 80% deles em cidades com menos de 100 mil habitantes. Os interessados em abrir uma conta ou solicitar o cartão múltiplo podem preencher o formulário de pré-cadastro no site www.willbank.com.br, que ainda está na fase beta de testes. Os clientes Pag terão a opção de aderir ao Will sem qualquer custo ou burocracia. Para isso, basta preencher o cadastro no site do banco digital quando o formulário estiver disponível. Informações à imprensa do banco Will Bank. Bem, gente, o Pag, para quem não sabe o meu Pag, já temos vários vídeos no canal informando sobre o cartão, sobre taxas, sobre spread, sobre tarifas que o cartão cobra e não cobra. E aí também fizemos vários vídeos do Will Bank, que agora esse azulzinho passa a incorporar o Will Bank, que também já temos vários vídeos explicando sobre o cartão. O cartão não tem anuidade alguma, sem tarifa nenhuma. O cartão é internacional e você pode comprar em sites nacionais, sites internacionais, em aplicativos. E agora os clientes do meu Pag passam a ser clientes Will, o Will Bank. Então caso vocês queiram solicitar o cartão Will Bank, fica o link para vocês aí do site. E assim que estiver disponível, vocês poderão também ser um novo cliente Will Bank. O cartão é todo amarelo, escrito Will Bank, Internacional Mastercard, com tecnologia contactless por aproximação. Atrás do cartão veio o Código de Segurança, Leandro Vieira, o seu nome, o número de cartão, validade de Código de Segurança. E você pode usar ele fora do Brasil também. E saque nos caixas 24 horas também. A conta Will Bank rende, é... Vou mostrar para vocês o aplicativo do Will Bank, para vocês conhecerem rapidinho como que é a conta. Você sabia que o dinheiro parado na conta do Will Bank rende 110% do CDI? É, meus amigos, é mais que muitas fintechs que tem por aí. E rende 100%, viu? Aqui é 110% do CDI. Tem o limite disponível, vou mostrar para vocês. O meu limite é pouquinho, 200 reais só que disponibilizaram para mim. Até agora não teve alteração de aumento do limite, né? Tem o cartão virtual, que vocês podem também gerar aqui, conforme vocês estão vendo. A conta digital, você deposita aqui, o dinheiro rende 110% do CDI. Você pode fazer pagamento de contas, transferência, depositar, fazer recargas, exatamente isso, viu? No cartão de crédito, você tem a possibilidade de ter o cartão de crédito físico e o cartão virtual também, viu? Tem a possibilidade de convidar amigos, então a gente pode convidar amigos também. Vou deixar o link para vocês aqui, para convidar os amigos, tá certo? Esse link aqui, o will.onelink, é o meu convite para vocês. Então, caso vocês queiram abrir a conta do Will, vai ficar aqui esse link de convite, que é meu convite para vocês, tá bom? Pagar boleto, transferir, depositar. Ou seja, é uma conta digital, que rende 110% do CDI, tem um cartão grátis, sem anuidade. É um custo-benefício bom, tá bom? Sair para vocês a novidade do Will Bank, agora clientes paguem, vira clientes Will Bank. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Juarez Gomes da Silva, um grande abraço! João Paulo Santos, um grande abraço! Paulo Santos, um grande abraço! Marcelo Fragoso, um grande abraço! Meu Cid Souza, um grande abraço! Aos inscritos, um grande abraço para todos vocês! Membros, iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. A todos vocês, meu muito obrigado e um abraço para todos vocês também, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho